Ouvir dizer por aí que de mim você não gosta Ouvir dizer por aí que de mim você não gosta Mas vai ter que me engolir Se quiser misturar com vodka Se quiser misturar com vodka Tentou falar mal de mim Mas eu nem dei resposta Tentou falar mal de mim Mas eu nem dei resposta E eu não tô nem aí Se quiser misturar com vodka Se quiser misturar com vodka Se quiser misturar com vodka Ouvir dizer por aí que de mim você não gosta Ouvir dizer por aí que de mim você não gosta Mas vai ter que me engolir Se quiser misturar com vodka Vai ter que me engolir Se quiser misturar com vodka Se quiser misturar com vodka Tentou falar mal de mim Mas eu nem dei resposta Tentou falar mal de mim Mas eu nem dei resposta E eu não tô nem aí Se quiser misturar com vodka 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 Se esquerda misturar com vodka Obrigado.